Fala galera, o Grossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo jogando de Dilophosaurus. Eu estou aqui com 0548D65, então não falta tanto assim para a gente chegar na fase adulta. Ali do outro lado já está atravessando um Dilophosaurus, ele está vindo aqui me encontrar. A gente tem algumas carcaças ali de Avaceratops e também Orodromeus. Eu não sei quem é que caçou, não fui eu, então provavelmente deve ter um predador por aqui. Mas antes da gente iniciar nossa gameplay, eu quero mostrar uma coisa muito da hora para vocês. Finalmente foi revelada então as animações do piteiro finalizada. Eu vou deixar passando aí e depois eu faço os comentários. Abertura Como vocês podem ver, essas animações já estão finalizadas e prontas. Muito da hora e muito bonita mesmo. Agora a gente pode ver... Eita, olha o tamanho desse Dilo, velho. Tá adultão. Vamos lá. Ah, ele vai sentar aqui? Então eu vou sentar do lado. Como vocês podem ver, a animação já está bem finalizada. Então, infelizmente, eles ainda, na verdade, não mostraram como que seria a parte dos sons. Mas, pelo que parece, pode ser que dentro de alguns dias aí, eles até falaram que vão ser mais transparentes com a gente, com a comunidade. Porque eles viram que eles não estavam sendo tanto assim com a gente. Então, pelo que parece, dentro de alguns dias a gente já chega aí com as informações se vai chegar logo ou não no The Isle. O que resta pra gente agora é aguardar pra ver se eles vão lançar dentro de algumas semanas esse piteiro. Pode ser que sim, pode ser que não. E ele vai entrar diretamente no survival. Já que o Dondi falou, né, que eles estão focando no survival, então vai entrar aí diretamente pra ele. Olha aqui, eu vou comer já esse Orodromeus. Vamos lá. Vamos se alimentar. Ele tá vendo ali se caça alguma outra coisa. Muito bom. Ele já ficou aqui comendo esse Orodromeus. Agora, se esse Predador voltar, já não vai ter carcaça pra ele. Ninguém mandou ele sair daqui, né? Ainda bem que ele saiu, né? Senão a gente não ia ter conseguido comer. É verdade. Aí, ó. Ele tá se alimentando agora. Perfeito. Eu vou ficar aqui em volta. A carcaça do Ava Ceratops ali já acabou. Eu também já me alimentei. Até vou comer mais um pouquinho aqui. Pera aí. Só pra deixar 100% de fato. Vamos lá. O que que houve? Eu acho que ele viu alguma coisa. Ou ele tá utilizando o nariz dele? Acho que ele tá utilizando o nariz. Eu não sei se é fêmea ou macho. Mas eu acho que é fêmea. É, pelo que parece é fêmea. Não tô em certeza. Deixa eu ver aqui. Eu já vou crescer? Não, ainda não. Vamos lá. O que que houve? Ih, rapá. Ih, rapá. Não tô gostando de nada. Ah, ele quer ficar aqui. Tá, beleza. Ela quer ficar aqui perto da carcaça? Eu vou até deitar um pouquinho. O pior é que daqui a pouco eu tenho que tomar água. Então eu tenho que encontrar um lago urgentemente. Dois mil anos depois. Eu acabei me afastando daquele outro Dilophosaurus. Eu também já cresci aqui. Como vocês podem ver. Eu tô com 0837. Já estou na minha fase adulta. Infelizmente aquele outro Dilophosaurus quis seguir um outro caminho. aonde eu não poderia ir. E agora estou sozinho novamente. Tem um Tiranossauro Rex que tá me seguindo. Ele tá por aqui. Na verdade ele tá lá tomando água. Eu vou vir bem aqui pro canto. Espero que ele não me veja. Eu vou tomar água e vazar daqui. Lá tá ele. Tem um bicho aqui pra eu caçar. Pera aí. Eu tenho alguma coisa. Olha ele. Eita, eu vim na minha direção. Corre, corre. Corre. Corre muito. Corre muito. Vamos sair correndo pra cá. Olha ele. Olha ele. Ele acabou deitando. Vou dar um grito aqui. Só pra tirar a onda da cara dele. E vazar. Deitou lá. Vamos sair daqui. Espero que não tenha nenhum outro predador. Eu tinha visto de noite Carnotaurus. Eles passaram correndo aqui. Mas já faz um tempo. Então acredito que eles possam não estar mais por aqui mesmo. Deixa eu deitar e recuperar um pouquinho. O Tiranossauro Rex gritou. Tá bolado. Tá bolado o menino. Estou ficando nervoso. Opa, lá tem o Velociraptor. Vou pegar ele. Vou pegar aquele velo. Eu tenho que me afastar o máximo possível desse T-Rex. Ó a caçada. Ó a caçada. Opa, volta aqui, volta aqui. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não. Nossa, que moleque ele me deu. Peguei? Não. Ih, rapaz. Tá indo contra aquele Tiranossauro. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Aí, consegui pegar. Perfeito. Vamos alimentar dele agora. Pelo menos um pouquinho. Vai. Vamos comer logo, porque o T-Rex tá chegando. Tá, vamos sair daqui. Eu não quero ficar por aqui, velho. Vamos sair. Eu sei que eu não terminei de comer, mas... Esse T-Rex tava vindo pra cá. Vamos fazer a volta pra cá. Vamos ver se a gente enxerga ele. Eu não queria perder ele de vista também. Peraí. Mas se ele ir pra muito longe, tá tranquilo. O que importa, na verdade, ele não ficar perto da gente. Lá tá o T-Rex. Ele acabou caçando um Ava Ceratops. E ele deitou ali do lado. Agora tem que caçar alguma coisa. Vamos aproveitar a oportunidade que ele tá descansando. Ele tá ali sem querer atacar ninguém. Tá de boas. Então vamos nós realizar uma caça. Vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar o psitaco. Peguei. Perfeito. Agora vamos se alimentar dele. Enquanto isso, eu fico de olho no T-Rex, que tá do outro lado ali. É, ele não tá muito longe. Deixa eu ver. Tem mais algo pra cá. E pronto. 100%. Aí. Tranquilo. Agora a gente pode se afastar do T-Rex já. Vamos deixar ele ali na dele de boa. Vamos só vazar e ir pro outro lado. Eu tô aqui com quase 0.900. Falta pouco ainda. Ó, vamos correr. Vamos vazar. Vamos fugir, filhote. Eu devo estar chegando agora próximo à praia. E eu escutei algum dinossauro por aqui. Eita, nossa. Bem aqui na minha frente. Ó. De novo. Pode ser que seja um herbívoro. Eu vou vir aqui pra cima. Aí depois eu dobro e sigo pra praia. Caso não for nada. Tá, eu tô escutando alguns horodromeus também. Piscitacos. Eu não quero gastar muito estamina também. Então, bora dar uma corridinha de leves. Só pra ver o que que é. Aqui. Peraí que eu acho que é um piscitaco agora. Parecia ser um carnívoro. Eu não tenho certeza. Cheguei aqui em umas pedras, né? Olha isso. Caraca, velho. Deixa eu usar o meu... Meu faro aqui. Vamos ver. Bonito esse lugar. Olha. Opa. Escutei a ava. Vamos, nariz. Funciona. Quero ver se tem pegada por aqui. Olha ali o velo. Ah, será que foi esse velo? Deixa eu só caçar ele aqui. Aí. Peguei. Pronto. Deixa eu dar uma voltinha. Eita, eita. Aí. Agora a gente come mais um pouco. Pronto. Se alimentamos já. Tá, beleza. Só pra deixar 100%. Tomo um pouquinho de água. Vou deixar só um pouquinho assim. Aí, ó. Caraca, subiu muito rápido. Tá, agora eu vou descer pra cá, ó. Vamos lá. Aí eu já sigo reto a praia, que é pra cá, ó. Depois de uma longa caminhada, eu consegui chegar aqui na praia. Novamente. E a gente já vai ficando por aqui também. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Eu queria mostrar o piteiro um pouquinho pra vocês, junto com essa gameplay de Dilophosaurus. Então, por favor, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da animação. Pelo que parece, é que ela vai ser mesmo a skin padrão do piteiro. E também, não esquecendo e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Aí a gente vai ficando por aqui. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. Se inscreva no canal.